Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta aqui com Rocket League no canal É isso aí, eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanha todos os vídeos aqui no canal E é isso aí, vamos jogar o futebol de carrinho hoje, estamos sozinhos hoje porque, galera, hoje foi um dia meio complicado pra mim Bom, eu já falo mais com vocês sobre isso, vamos lá, Fight Match Tá, tá, beleza, Duel Standard, Chaos, Standard Chaos, 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 eu gosto, 4 contra 4, tá, beleza Galerinha, mas é isso aí, eu vou dar um corte aqui, a gente já volta assim que eu encontrar uma partida, beleza? É isso aí Encontramos super rápido a partida, então bora, que bora Então galera, na verdade eu ia trazer mais vídeos de Ark hoje, mas nossa casa está impossibilitada da gente poder jogar Porque os caras estão tentando invadir lá e, beleza, então eu vim pra cá gravar um vídeo pra que vocês não fiquem sem conteúdo hoje, né? E assim que a gente tiver condições de gravar mais coisas de Ark, iremos, beleza? Então bora lá Nossa senhora, tá apertando o botão rápido Isso daí, tira daí, meu querido Vamos marcar o gol já, hein, velho Isso não vale, hein Estou numa partida aleatória por aqui, tá, galera? Peguei jogadores aleatórios No multiplayer Nem sei se meu time é bom ou se meu time é ruim Vai, 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 faz gol, faz gol, meu querido Aê, isso aí Parece do tio, né? O tio deu aquele toquinho, ó Pum, já pra centrar mesmo a bola aí, ó O Dude foi lá, valeu, Dude Beleza, meu querido Uh, explodiu, seus safadinhos Uh, o cara atirou, velho Meus parceiros também comeram brome, hein Uh, bota pra dentro Não foi, cara Ai, que mentira Ajoei, que mentira Nossa, não faz isso com o tio, velho Vem cá, vem cá, vem cá Tira pra lá É isso aí, meu querido Ah, passei reto Uh, não era essa a intenção Aê O cara fez de novo, hein O cara quis bater no tio Sobrou pro maluco, maluco Mara Uh, bora lá Não fez Nossa, não fez, velho Como assim Tinha certeza Pode entrar, velho Ah, que desgrama, rapaz Opa, desculpa aí, Dude Uh, chutei pra fora Uh, chutei pra fora Uh, 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 uh Atirro de mira, velho Meu Deus do céu Uh, não Nossa, que cara fez, velho Ó a cagada do amigo, hein Não conseguia tirar, né, velho Nossa Oh, subiu muito Oh, o cara jogando contra o patrimônio É sério Hum Uh, 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 uh Ah, finalmente, meu querido Ó, jogador de craque, hein Só colocou pra dentro Nossa Nossa Ai Consegui Uh, uh Consegui, rapaz Ah, ah, ah Ó, ó A bola ia pra fora, cara Não ia pra Aí Consegui Dar o totózinho Muito bem Tio sendo decisivo Na fase final do jogo Ops, desculpa, meu querido Oh Aff Não entrou Oh, que é isso, cara? Nossa Quem que pôs pra dentro? Olha lá Nossa, o cara fez conta Como fui o último a tocar na bola, subou pra mim Quase que a gente fez mais um, hein? Muito bem O MVP ganhou um furgão, cara Muito bom O 3 contra 3 Fizemos 3 gols Aqui, isso porque o nosso ping, ó O dude é o cara que tava com ping zero E 220, né, cara? É o tipinho Que beleza Que chum brincado, hein? O cara até escreveu Ups Bom, vamos lá Rematch Bora lá Mais um Muito pronto, cara Bora, 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 bora Uma nova tela aqui O cara fica falando a mesma coisa Vamos lá Vamos ver se a gente sai com mais uma vitória, né? Aff, passei reto Aff, passei reto Ui Tromba Tromba, tromba pra lá Tromba, tromba pra cá Uuuh Aff Cara, não era center the ball, né, cara? Uuuh Tirei, hein? Nossa, mãe Ui Porrado Para de bater Ah, não Aff Eu tirei o gol, velho Meu Deus Meu Deus Essa tá mais espultada, né? O cara fez, hein, cara? Nossa Que cagada Pegou na trava Sou eu A bola pega na trava E vaza, né? Enganado Pelo kick da bola Aff Passou perto, hein? Ae, valeu, cara Eu não fiz nada, né, cara? Só não pulou Puts Uh Caramba Paz, hein? Ninguém acompanhou O meu raciocínio Ixi Ixi Hehehe Nossa Que burduada, cara Que que é isso? Que que? Que que? Uff Uff Ai, ô Combosa Ai, ô Ae É bola, maluco Uff Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar com a bola Vem cá, meu querido Opa Desculpa Desculpa Aí, cara One minute We men Ae Vai, vai, vai Boa, bola, tio Uh 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 Ó Que golaço, hein? Hã Sai na feita do mundo E tum Ó Nossa Mãe É muito artilheiro O golaço Tomem essas, rapaziada A combosa Voadora, ó Mais uma Nossa Nossa Acabei com o jogo Sai lá de trás, cara Os caras tão dormindo, velho Nossa Mãe Do céu Cair nessa É muita patice, né Fiz outro Eu tava aqui no PQP, cara Ontem que eu toquei na bola morta Olha só Que cagada, velho Ih, foi meu toque, mesmo O cara Só pôs pra dentro Tipo, essa Nem Que cagada, hein? Uh Uh Mas Ah Matrave, malandro Ganh Ganhamos mais um carro Ruim Essa Daí, caras Quatro Gols Agora, hein Muito bem Bom, galera É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês Esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o seu like Seu favorito Se não estiver inscrito no canal Se inscreve pra não perder nenhum Dos nossos próximos vídeos É isso aí, galera Um abraço Fica com Deus E até mais E até mais